Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. No vídeo de hoje, falaremos sobre os Streptococcus. Você sabia que essa bactéria está associada a vários processos infecciosos, sendo alguns deles muito graves? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Iniciaremos o nosso vídeo falando sobre a localização dos Streptococcus. Do ponto de vista ecológico, esse gênero bacteriano é bastante heterogêneo, já que é encontrado nos mais diversos ambientes. Muitas espécies são integrantes da microbiota normal do corpo humano, particularmente das vias aéreas superiores e do trato intestinal. Outras espécies, no entanto, são reconhecidamente patogênicas clássicas para os seres humanos, enquanto outras ainda são tipicamente oportunistas. O gênero Streptococcus engloba os cocos gram-positivos, cujo arranjo celular característico é em forma de cadeia, que podem ser curtas ou longas de grande importância na medicina humana e veterinária. Essas bactérias são imóveis, não produzem catalase, ou seja, são catalase negativas, o que é um importante fator de distinção diante dos Staphylococcus e oxidase negativa. São também anaeróbios facultativos, sendo que algumas espécies podem crescer melhor em uma atmosfera rica a 5% de dióxido de carbono ou mesmo em anaerobiose. O meio de cultura que oferece ótimas condições de crescimento para a maioria desses micro-organismos é o ágar-sangue-de-carneiro. Já em relação à sua classificação, vários foram os sistemas desenvolvidos no sentido de classificar essa bactéria. Esses sistemas, por utilizarem diversas designações, acabaram por se tornar um verdadeiro obstáculo ao seu entendimento, já que a sua adoção não é universal. Entre esses sistemas se destacam Aqueles baseados nas características hemolíticas dos streptococcus e aqueles que se baseiam em suas propriedades antigênicas. Iniciaremos pela classificação dos streptococcus baseado na observação de suas propriedades hemolíticas. Aqui, a classificação das bactérias é feita de acordo com o tipo de hemólise que elas apresentam em meio contendo sangue, como é o caso do ágar-sangue-de-carneiro. A hemólise, como bem vocês sabem, é verificada através do rompimento das hemácias, o que acaba por deixar um aspecto mais claro em torno da colônia bacteriana. De acordo com essa propriedade, os streptococcus podem ser classificados como Já a classificação dos streptococcus em grupos sorológicos foi proposta em 1936, pela microbiologista americana Rebecca Lansfield. Essa classificação se baseia nas características antigênicas de um polissacarídeo, chamado, atenção, carboidrato C, que está localizado na parede celular dessas bactérias. A classificação de Lansfield, como ficou conhecida, divide os streptococcus em vários grupos sorológicos designados pelas letras maiúsculas do alfabeto. Dentre esses grupos, o A, o B, o C, o D, o F e o G são aqueles que apresentam maior importância médica. Além desses grupos, outros dois, a atenção, não pertencentes à classificação de Lansfield, apresentam interesse clínico, sendo eles os streptococcus pneumoniae e os streptococcus do grupo viridans. Bem, agora falaremos um pouquinho sobre as principais espécies de streptococcus. Sob o ponto de vista médico, as espécies que merecem destaque são streptococcus piogênis, streptococcus agalacti, streptococcus pneumoniae, streptococcus do grupo viridans, streptococcus bovis streptococcus fecalis e enterococcus fecalis. E vocês já vão entender por que um enterococcus foi citado entre espécies de streptococcus. Começaremos pelos streptococcus piogênis. Essa espécie é a principal representante dos streptococcus beta-hemolíticos e que pertence ao grupo A de Lansfield. Os streptococcus piogênis atuam como um importante agente teológico de uma série de manifestações clínicas, tais como faringite, piodermites, síndromes tóxicas, febre reumática, glomerulonefrite e sepsi puerperal. Além disso, a frequência e o impacto em termos de morbidade e mortalidade de algumas das manifestações clínicas vem aumentando ao longo dos anos. Por exemplo, a partir da década de 1980, o streptococcus piogênis chegou a ser referido pela imprensa leiga como bactéria comedora de carne. Isso se deve à destruição intensa de tecidos que ocorre em quadros clínicos como, por exemplo, a facite necrosante. Dentre os principais fatores de virulência deste streptococcus estão a cápsula que protege a bactéria contra a fagocitose e a proteína M que é um importante agente na aderência do micro-organismo ao MEI. Uma outra característica importante e que vale ser ressaltada é que essa bactéria é atenção sensível à bacitracina, o que é verificado através da formação de um halo de inibição em torno deste antibiótico. Falaremos agora sobre o streptococcus agalacti. Essa espécie também é um representante dos streptococcus beta-hemolíticos, mas que, atenção, pertence ao grupo B de Lansfield. Essa espécie de streptococcus foi inicialmente isolada do leite bovino e associada, basicamente, à etiologia da mastite bovina até a década de 1930, quando foi descrita a sua presença em secreções vaginais de pacientes assintomáticas e a sua associação com sepse e pneumonia neonatal. Importante, a partir de 1970, este agente emergiu como causa frequente de bacterimias, pneumonia e meningites em crianças com idade inferior a três meses de idade. Essa bactéria, ao contrário do streptococcus piogenes, é, atenção, resistente à bacitracina, o que é verificado pela ausência de um halo de inibição em torno do antibiótico. A próxima bactéria que falaremos é o streptococcus pneumoniae. Esta é uma bactéria alfemolítica e que, como dito anteriormente, não se agrupa à classificação de Lansifield. É um dos principais patógenos humanos responsável, em particular, por infecções graves em crianças e idosos. As doenças mais frequentemente associadas a essa bactéria são pneumonia, meningite, bacteremia, otite média e sinusite. Aqui vale ressaltar que, frequentemente, a pneumonia ocorre após doença respiratória viral, como a gripe, por exemplo, que acaba por destruir os cílios do epitélio respiratório, permitindo a bactéria se instalar e se multiplicar sem ser expulsa. importante destacar que essa bactéria é atenção sensível à optoquina. Já os estreptococos do grupo Willidans constituem um conjunto de micro-organismos de caracterização menos definida que os demais estreptococos. Destacam-se por serem negativos nos testes convencionais, já que não são beta-hemolíticos, na verdade, são alfa-hemolíticos, não se agrupam à classificação de Lansfield, não são solúveis em bile, nem, atenção, sensíveis à optoquina. As principais espécies desse grupo são estreptococos mutans, estreptococos sangues, estreptococos mites e estreptococos salivários. Vale ressaltar que a espécie estreptococos mutans participa ativamente na formação da placa dental devido à sua capacidade de sintetizar glicanas, que é um tipo de açúcar a partir de carboidratos. Passaremos agora para o estreptococos bovis. Essa espécie de estreptococos pertence ao grupo D de Lansfield, sendo alfa gama hemolítica. Uma propriedade importante dessa bactéria e que vale ser destacada é que o seu crescimento é atenção inibido em solução salina a 6,5%. Destacam-se como importantes agentes etiológicos de endocardite, que é o quadro infeccioso mais comumente associado a esse micro-organismo. Essas infecções acometem principalmente os idosos e apresentam uma taxa de mortalidade elevada quando comparada a endocardite de outras etiologias. Por fim, falaremos sobre os enterococos. Considerados por muito tempo como uma das categorias de estreptococos possuidoras de antígeno do grupo D, esses micro-organismos eram diferenciados de outros estreptococos como, por exemplo, do estreptococos bovis com base em suas características fisiológicas e de susceptibilidade a antimicrobianos. Essas diferenças fizeram com que espécies consideradas até então como membros do gênero estreptococos fossem transferidas para um novo gênero denominado enterococos. E atenção, este gênero apresenta crescimento positivo em soluções com concentrações de sal a 6,5%, sendo atualmente composto por cerca de 50 espécies associadas a uma variedade de ambiente e hospedeiro. Nos seres humanos, os enterococos fecales e enterococos faece são as espécies identificadas com maior frequência, participando em diferentes quadros infecciosos, tais como infecções do trato urinário, bacteremias, endocardites, infecções intraabdominais, do trato biliar e de feridas, incluindo úlceras de decúbito e úlceras do pé diabético. Resumindo, para fins diagnósticos, nós podemos caracterizar as espécies de estreptococos aqui retratadas da seguinte maneira. Os estreptococos piogênis pertencem ao grupo A de Lancefield, apresenta uma hemólise do tipo beta e como característica diagnóstica é sensível à bacitracina. O estreptococos agalacti pertence ao grupo B de Lancefield, apresenta uma hemólise do tipo beta, porém, é resistente à bacitracina. Já o estreptococos pneumoni, ele não se agrupa à classificação de Lancefield, apresenta uma hemólise do tipo alfa, com característica diagnóstica sensível a optoquina. O estreptococos do grupo viridans também não se agrupa à classificação de Lancefield, apresenta hemólise do tipo alfa, porém, é resistente à optoquina. Em relação ao estreptococos bovis, este está classificado no grupo D de Lancefield, apresenta uma hemólise do tipo alfa ou gama e tem como característica diagnóstica marcante crescimento ausente em soluções salinas a 6,5%. Já o enterococos fecalis também participa do grupo D de Lancefield, também apresenta um tipo de hemólise alfa ou gama, porém, como característica diagnóstica, apresenta um crescimento positivo em solução salina a 6,5%. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade, um grande abraço a todos e até mais.